a conversa consulta de venda essa consulta só por data para que seja por cliente então fechar isso aqui vou tá fechando aqui logo o formulário aqui ó apenas o design e o comentário de trabalho aqui e também a janela aqui ó faz combinação dá um clique aqui cancela aqui seleciona aqui configura-se esse detalhe aqui e é um pouco aqui e eu clico aqui direto de propriedades aqui vem todos todos combinações aqui vou colocar txt-tracinho-tracinho clientes aqui clientes vem em galos origem da linha origem da linha clico aqui os três pontinhos vou tá adicionando o que aqui ó vou tá adicionando a tabela clientes fecho aqui ó o momento que está lá e 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 covetrução vamos lá acho huge e vou fechar e se vigiar ela aqui ó ó mas socremos a ver o formulário real consulta vendas, underline vendas, vou vir aqui, consultas, underline vendas cliente, modo design aqui, posso fechar isso aqui, aqui tem o segredo do negócio, vou puxar aqui, vou esticar isso aqui pra cá aqui, dar um pouco de espaço pra visualizar, vou mostrar a tabela, aquela tabela clientes, posso fechar, colocar aqui, puxar isso aqui um pouco pra cá, vou estar adicionando aqui no nome do cliente, aí critérios, critérios, aqui critérios, construir, vou esticar isso aqui pra visualizar mais um pouco, pra melhor, vou vir aqui ó, FIAX, formulários, formulários carregados, dois cliques, aqui ó, clientes, dou um ok, salvar, vou vir na consulta aqui agora, podo de exibição, só vou acertar aqui, vou voltar aqui no modo design, deixa eu acertar aqui, bonitinho, linear, esquerda, com o modo design lá, deixa eu ir um pouquinho pra cá ainda, o modo design, vem aqui, for de propriedade, se alguém aqui acertar aqui ó, formato, meu valor, começou aqui, querido superior, esquerda, 1799, . . . 200 . 500. 600. 2,6. Acertei! Acabei de visualizar aqui Vim aqui no modo design Vou colocar aqui Miriam, vou colocar essa data aqui mesmo, aí ó, aqui tá a busca por nomes, posso fechar aqui, Adriana, visualizando, aí ó, tá vendo, aqui tá a consulta por nomes, vou fechar aqui, opa, opa, cancela, vem aqui, salmando, é, vou te fechar, então tá aqui, ó, coloquei o cliente aqui, o nome, ó lá, fiz a busca pelo nome aqui, ó, então o segredo.